Olá, o vídeo de hoje é o terceiro e último sobre o livro da Gênesis representado em algumas obras de arte italianas. Se você perdeu os vídeos anteriores, aqui embaixo na descrição está o link da playlist com todos os episódios já gravados desta série que estou produzindo exclusivamente aqui no YouTube. E se você chegou aqui por acaso, o meu nome é Maria, falo diretamente da Itália, onde trabalho como guia de turismo autorizada. E eu selecionei seis obras que estão nas seguintes cidades italianas, Udine, Roma, Rédio Emília, Florença e Ravenna. Lia e Raquel são duas esculturas que decoram a tumba do Papa Júlio II, que está na Basílica de São Pietro em Víncoli, ou São Pedro Acorrentado, na cidade de Roma. Esta tumba foi realizada por Michelangelo Bonarotti entre 1505 e 1545. Foi um trabalho muito longo, com muitos problemas e não é à toa que é conhecida como a tragédia da sepultura. Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha a bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão, Trabalharei para o Senhor por sete anos se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Raquel e Lia são duas irmãs, filhas de Labão, e elas se casam com Jacó. Porém, Jacó ama Raquel e ele se casa com Lia somente por vontade de Labão. Como no caso de Iagar, mãe de Ismael, um dos filhos de Abraão, Deus mostra sua misericórdia com Lia e assim tenta equilibrar a diferença entre ela e sua irmã Raquel, a esposa amada de Jacó. Na Bíblia, a esterilidade serve como uma punição e no princípio Raquel, estéreo, coloca-se como sucessora das matriarcas Sara e Rebeca. Raquel Esconde os Ídolos é um afresco de Giambattista Tépilo e foi realizado entre 1726 e 1729 e decora o Palácio Patriarcal da cidade de Udne, que fica na região Friuli-Venezia-Giúlia, norte da Itália. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó e depois nas tendas de Lia e das Duas Servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pegado os ídolos da casa e os escondido na cela do seu camelo e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai, Por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Dá para perceber uma certa sátira neste episódio. Por quê? Porque o miserável do Labão entra nas tendas de seus familiares em busca de seus ídolos caseiros. Porém, ele acaba não encontrando os ídolos por um simples motivo. Porque a sua filha Raquel está menstruada. E segundo, a Torá, qualquer mulher menstruada, onde quer que ela se sente, este lugar, este objeto se tornará impuro. Então, esse foi o motivo pelo qual o Labão não encontrou os seus ídolos de casa. Tamar e os Mensageiros de Judá é uma pintura do artista bolognês Alessandro Tiarini, que viveu entre 1577 e 1668. E esta pintura está na Fundação Pietro Mandori, na cidade de Rédio Emília, região Emília-Romanha, norte da Itália. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse Quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse Deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos. Depois, teve relações com Tamar e ela engravidou. Prostituta, sagrada e prostituta são a mesma palavra em hebraico e alguns estudiosos duvidam de que esse tipo de prostituição, assim como é entendida, realmente tenha existido na antiga Israel. O aparente erro capital de Tamar não é a prostituição, mas o adultério. Por quê? Porque Tamar ainda estava envolvida em uma relação consanguínea de noivado com um dos filhos de Judá. Um estudo no Talmud, que é uma coleção de livros sagrados dos hebreus, vê no nome Judá todas as quatro letras que compõem o nome do Senhor. E isso foi uma recompensa a Judá pela sua confissão pública de ter cometido um grande erro. Neste caso, o incesto com a sua nora Tamar. A quarta obra, José se faz reconhecer por seus irmãos, é um afresco de Pierre Francesco Mola, de 1657, e está na Galeria Alexandre VII, dentro do Palácio do Quirinal, Quirinale, em italiano, a residência oficial do presidente da República, em Roma. Chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A reconciliação entre os irmãos não significa que o antigo favoritismo de Jacó por seu filho José tenha terminado. Não! Significa simplesmente que agora todos os envolvidos passaram a aceitar essa preferência de um pai por um filho e a aceitam com muito mais graça e boa vontade. Encontro de Jacó com José, no Egito, é um desenho esboço de Agnolo Bronzino, realizado entre 1550 e 1553, para uma tapeçaria que foi confeccionada no ateliê de Nicolás Carcher, um tapeceiro flamengo que neste período próprio trabalhava em Florença. E esta lindíssima tapeçaria está dentro do Palácio Velho, em Florença. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gózen, a fim de encontrar-se com seu pai Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Por fim, Jacó disse a José, agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. Ao ver José vivo e respeitado no Egito, Jacó finalmente se sente pronto para aceitar a sua própria morte. A sexta e a última obra é o mosaico As Doze Tribos de Israel, reunidas em volta do profeta Arão. Este mosaico é do VI século d.C., conservado na lindíssima Basílica de São Vital, que fica na cidade de Ravenna, região Emília-Romanha. Para quem não sabe, Ravenna foi a última capital do Império Romano do Ocidente, entre 402 e 476 d.C. Alguns citam José e a tribo clerical de Levi nas doze tribos de Israel, enquanto outros omitem Levi e dividem José em Efraim e Manassés. Muitos estudiosos consideram o capítulo que descreve as doze tribos de Israel como um dos trechos mais antigos da Torá. Segundo a Bíblia de Jerusalém, as doze tribos de Israel são, eu vou ler para não cometer nenhum erro, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulão, Issacar, Dan, Gade, Asser, Naftali, José e Benjamim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que é o terceiro e o último do livro da Gênesis, representado em algumas obras de arte italianas. O próximo vídeo será sobre o segundo livro do Antigo Testamento, o Êxodo. E, se você chegou aqui por acaso, aproveite para se inscrever aqui no canal, ative o sininho e assim você vai ficar sabendo dos próximos vídeos que publicarei. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!